Música Fala galerinha, estou aqui em Recife A Priscila chega um pouco mais tarde, porque ela pensou que o feriado era na quinta, mas na verdade é na sexta Então ela vai chegar um pouquinho mais tarde Enquanto isso eu vim passear aqui na praia Boa Viagem Vamos dar uma olhadinha? Música E aí, ela chegou! Você pode comer no buffet que tem um monte, uma variedade enorme de pratos para você escolher de comidas típicas aqui do Nordeste E também tem a influência do sertão E o legal é que os garçons aqui vêm vestidos de cangaço, eles ficam todos com chapazinho, com roupinha, muito, muito, muito legal E não tem mais nada para dizer Música 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 Bom dia pessoal! A gente veio aqui pro Recife Antigo Recife tem as suas particularidades, então apesar de ter uma cidade que tem aqui o polo industrial e tudo mais Aqui no Recife Antigo você consegue, foi onde a cidade foi fundada Então você consegue ver toda a história da cidade e a gente está aqui no Marco Zero A gente vai mostrar pra vocês, aqui é tudo pertinho, dá pra fazer tudo a pé, tem a Casa da Cultura A gente vai mostrar aqui pra vocês Mas é tudo aqui no centro e você vai fazendo a pé, então é super tranquilo, vejam que bem gostoso Música Música Pessoal a gente está chegando aqui no Cais do Sertão O que que é? O Cais do Sertão ele é um museu interativo que presta homenagem à cultura e à história do povo sertanejo aqui no Brasil E ele faz parte de um projeto aqui do governo de transformar os galpões aqui do Portuários em cultura Então, estudei direitinho? Certinho! Vamos lá Então vamos conhecer Música Aqui a gente está na Rua Bom Jesus E a Rua Bom Jesus, que antigamente era chamada de Rua dos Judeus E foi construída a primeira sinagoga da América Latina Chama sinagoga... vou precisar da sua ajuda, amor Caral Zur Israel Como? Caral Zur Israel Você viu? Estou aprendendo, hein? Eu sou Valencia, Chacrinha, Roberto, Erazio, Vindos, Elves, Michael Jackson, Arruma do Chaves Chitãozinho, Chororó, Mussum, Zacarias São Valos, 15 reais Música 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 A gente veio a pé aqui para a Casa da Cultura, pertinho, dá uns 10, 15 minutos andando Só que está muito sol, gente Mas aqui a Casa da Cultura, o que que é? Um antigo presídio Que foi desativado E eles resolveram trazer a cultura para dentro do presídio Então tem bastante, é uma feira de artesanatos Então cada cela tem... eles vendem artesanato Não conheço, mas vamos conhecer junto Música Música A gente acabou de chegar aqui em Olinda Dá uns 40 minutinhos da Praia de Boa Viagem Uns 20 minutinhos mais ou menos do Marco Zero A gente está aqui na Igreja da Misericórdia Aqui no Alto de Olinda E a vista é sensacional Pessoal, lembra que eu falei que a gente estava no Alto da Sé? É por causa dessa igreja É por causa dessa igreja A igreja dessa E logo na frente Vamos virar Virando Tem a caixa d'água que o pessoal sobe para assistir o pôr do sol Falam que é muito bonito, dá para subir Tá vendo que tem mais pessoas lá em cima E aí você tem a vista inteira da cidade E aí você já sai ali com forte e resente natural Música It's not fair, you did your time How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight It'll be alright But don't give up, just hold on tight